Se você quer continuar assistindo as principais notícias de Conceição do Araguaia e do Sul do Pará e ainda não é inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho das notificações, curta e compartilhe o nosso canal. Para chegar até o usuário e ao mesmo tempo não ser pego pela polícia, alguns traficantes de drogas estão usando algumas estratégias que estão cada vez mais comuns nas grandes cidades e também em cidades pequenas como Conceição do Araguaia, comparando, claro, com cidades da nossa região. Essa modalidade chama-se delivery. É quando a pessoa liga para o traficante e diz o endereço em que ela se encontra e que horas ela quer receber a droga. E essa situação tem sido muito frequente, mas para ficar cada vez mais caracterizada como se fosse algo legal, ou seja, como se o traficante fosse de fato o entregador, tivemos um caso pitoresco em Conceição do Araguaia em que um vendedor de drogas se travestiu, se caracterizou de entregador e ele foi então para a sua missão. Só que não contava com a ação da polícia militar. No dia 18 nós estávamos fazendo ronda e nós tínhamos algumas informações já coletadas em que o entregador de delivery estava fazendo entregas de entorpecentes também à venda. Então, nesse dia 18 nós avistamos esse indivíduo e ele acabou empreendendo fuga em que nós não logramos êxito na captura dele. Então, quando foi no dia 20 nós entramos de serviço e por volta de 10 horas nós conseguimos ali por volta do canudinho avistar esse mesmo indivíduo em que empreendeu fuga novamente. E ele de imediato, ali as proximidades tinham alguns parentes e ele rápido entrou ali naquela casa e nós tivemos que adentrar também, uma vez que tinham fortes indícios em que ele estava traficando e ali nós conseguimos verificar na moto dele que havia entorpecentes, isso em uma busca minuciosa. Infelizmente esse cidadão aí, ele veio a fugir e ele de fato estava travestido aí de entregador, de delivery e essa moto, nós também já tínhamos essa informação que ela poderia ser produto de roubo. E de fato foi, essa moto ela é roubada de paraopebas, essa moto foi roubada lá a mão armada e ela veio parar aqui em Constituição da Araguaia. A dona já foi contactada e acredito que já foi até entregue o bem ao devido dona. É bom deixar claro que existem aquelas pessoas que sobrevivem a essa atividade, mas é bom ter cuidado para que as pessoas não sejam enganadas pelos traficantes ou até mesmo por assaltantes que podem se disfarçar de entregadores. Pode ocorrer com outros? Pode, mas não vamos generalizar. Nós sabemos que tem muitos profissionais honestos aqui em Constituição da Araguaia que estão exercendo essa profissão, mas nós pedimos para que as pessoas tenham cuidado no momento das entregas de delivery, para que se evite qualquer mal maior. Música